A fortuna está nos sorrir, os negócios de família vão ótimo, isto é, excelente. Acho que a hora é esta. Como entrou no outro bloco, vou fazer uma releitura. Norma, de olhar malicioso, inicio o diálogo com Aninha. Minha filha, no que pude perceber, é urgente nos reaproximarmos da casa de seus primos. Os negócios vão bem, os primos estão disponíveis e quem sabe saia alguma coisa que presta dali. Aninha contribui no comentário com palavras marotas. Também percebi que a boa fortuna está nos sorrir, os negócios da família estão ótimos, isto é excelente. Acho que a hora é esta. O diálogo raso, interesseiro, não atinge outro patamar, senão o descelou completarem do saldo próspero do trabalho de outrem. E elas, Norma e Aninha, seguem sequer, e elas, Norma e Aninha, sequer valorizam o que já possuem. Uma vez que dissipam tudo em jogatinas imprudentes, certamente levarão a desdita aos fraternos. O diálogo raso e interesseiro, não. Naquelas terras, arrasadas agora, visejam esforços de entendimento entre miseráveis e os faustos. Ao que tudo indica, um bom acordo estava prestes a ser concluído. Sarvin continua a seguir as orientações de seu irmão mais jovem. Os dons de Giuseppe permanecem mais controlados, sem as peculiaridades de estranheza ou alarde. Ou seja, Giuseppe está controlando mais os dons mediúnicos dele, porque antes ele desmaiava, sofria aquele processo epilético, cataléptico. E agora ele, é uma impuição que vem, fica só meio estranho e dá o recado. Dona Felina e Aninha se ocupam em afazeres domésticos, porém elas se mantêm atentas e solicitas aos entreveros entre servidores, coligados e vizinhos. Quando a situação as aperta, elas se socorrem nas boas vibrações de Giuseppe. Vês que outro nome Aninha surge no diálogo entre Crustácia, Felina e Diná. Esta comenta, Diná, a prima, irmã de Giuseppe, comenta sobre Aninha. Aninha ainda terá oportunidade de reformular os seus conceitos e intenções. Que Deus a socorra em seus pensamentos e desejos. Giuseppe sempre diz aos familiares que se deve pensar o melhor a respeito das pessoas. Então, sua mãe e irmã buscam seguir estas orientações. Ou seja, não vamos falar mal da coitada, né? Em todas as épocas existem aqueles que lucram ou triunfam com o desconforto alheio e a paz conquistada divergia dos seus interesses. Os chacais elucubram um plano sinistro para avivar velhos conflitos e motivar novos ódios. Então, decidem adentrar furtivamente a propriedade de Felina Mansol. E na calada da noite, no momento oportuno, ferem gravemente a Sarvin. O ataque tem por intuito que os grupos antagônicos iniciem acusações recíprocas e consequentes agressões. O barulho é percebido pelos residentes. Giuseppe vai ao socorro do primogênito e percebe que o caso é grave. Há certa dificuldade em se localizar o médico, tendo em visto o grande número de enfermos a cobrarem a sua atenção. Consequência dos eventos recentes. O doutor aparece à propriedade de Felina Mansol, estuda o padecente e após vários esforços, constata que Sarvin não vai suportar a gravidade dos ferimentos. O clínico científica a condição do doente para os íntimos. Então, se estabelece uma longa agonia entre os familiares. Até que Giuseppe fica pálido, frágil, como nos primeiros tempos, e dá esta luminosa mensagem. Queridos irmãos, Deus abençoe. Queridas irmãs, porque ele está falando com a mãe, com a irmã e com a crustácea. Deus abençoe a nós todos. Nós tínhamos as dores decorrentes destas horas. Entretanto, elas, estas dores, foram necessárias para que Sarvin retorne à pátria da verdade com os louros da vitória. Se melhorando diante das leis divinas e até a inspirar muitos outros à busca das mesmas reformas. Em sua morte, Sarvin se torna mais vivo e até a inspirar muitos outros. Eu vou ler de novo, tá? Desculpe. Queridas irmãs, Deus abençoe a nós todos. Lastimo as dores decorrentes destas horas. Entretanto, elas, estas horas, estas dores, foram necessárias para que Sarvin retorne à pátria da verdade com os louros da vitória, se melhorando diante das leis divinas e até a inspirar muitos outros à busca das mesmas reformas. Em sua morte, Sarvin se torna mais vivo. Em sua trajetória de equívocos pela insensibilidade e indiferença, ele, Sarvin, por fim, descobriu o valor da compaixão. Seus antigos conluiados, certamente, por ainda não abarcarem esta virtude, a quiseram silenciar, eliminando o traidor. E no engano destes planos, a compaixão irresistivelmente irá se espraiar por estas plagas. Abençoada será a lembrança de Sarvin, afinal, arrepender, trabalhar pela reparação, pela sua recuperação perante a própria consciência. No engano destes planos, a compaixão irresistivelmente irá se espraiar por estas plagas. Abençoada será a lembrança de Sarvin, afinal, arrepender, trabalhar pela recuperação já se efetivou na vida dele. Na vida de Sarvin, restava a natural expiação, o fechamento do ciclo e adir as sublimes tarefas junto às tantas almas com as quais se comprometeu. Sarvin, padecendo pelas mãos de antigos cúmplices, irá proporcionar às ineludíveis leis do progresso, aferrar estes antigos cúmplices à reflexão e ao remorso. A princípio se exultará a empreitada a morte de Sarvin, mas o tempo os fará se questionarem a respeito das reais causas da mudança comportamental do ex-companheiro Sarvin. Com as respostas e a culpa se encontrará o valor da compaixão e a motivação à piedade, inclusive de si próprios, pois que o pesar é insistente e exerce o seu controle até que o auto-perdão os socorra e os inspire também a se compadecerem das dores alheias, bem como a necessidade de buscar ocupações mais nobres, visando compensar o tempo, a cuja memória se prefere não mais recordar. Aproveitando o ensejo da presença de Crustácio, o canal mediúnico de Giuseppe e do canal mediúnico de Giuseppe, Ramon também deixa algumas palavras de carinho e fé para sua mãe. Dona Felina é estimulada a acompanhar Giuseppe mais de perto, tendo em vista os novos desafios a que todos estão sujeitos. Diante da ausência de Sarvin e Manoel Mansol, a administração dos bens da família, como se sabe Giuseppe nunca se ativera a esses encargos, Giuseppe nunca trabalhou na vida. Nesses esforços conjuntos se estreitarão mais ainda os laços familiares. As despedidas fúnebres se seguem e graças à serenidade de Giuseppe, essa etapa passa com mais facilidade para Dona Felina e Diná. Quanto à parte financeira, Dona Felina toma conta dos negócios da família e estes prosperam relativamente bem. Entretanto, ela passa a ter a saúde comprometida, devido às inesperadas responsabilidades e às emoções decorrentes da perda do consorte e do primogênito. Conforme anunciado pelo ser espiritual que se utilizou do aparelho fonador de Giuseppe, a morte de Sarvin foi condição capital para se antecipar acordos entre rebelados e faustos. Na ausência do primogênito, Giuseppe agora é o chefe da família. As ocupações do dia a dia sobrecarregam Giuseppe, tal qual ocorreu a sua genitora. Ele tenta efetuar bons negócios no escoamento da produção da propriedade, mas não tem a prática necessária, causando significativos prejuízos ao orçamento familiar. Então Giuseppe resolve caminhar junto à Flora, no interior da propriedade, buscando se espairecer. Ocasião em que encontra Diná, sua irmã, ensimesmada. Giuseppe fala a Diná a respeito da alegria da mocidade, dos encantos, do namorar. Ocasião em que entende ser justamente a causa da apreensão da jovem. Ele a acolhe nos braços em gratidão, aos vários anos em que teve o apoio incondicional dela, quando todos o repudiavam. Então ele se esforça por retribuir a ela os mesmos cuidados nesta fase tão difícil da vida. Giuseppe observa os olhos de Diná. Observa nos olhos de Diná o brilho da paixão que tenta escapar para junto do bom e do belo. Ela murmura aos ouvidos do irmão a respeito da tonalidade especial, do azul do céu, do cantarolar dos pássaros, do movimento harmônico do vento junto ao trigal maduro e do sorriso do sol a ofuscar as inseguranças das pessoas em sua rotina diária. Por fim, Diná afirma Giuseppe, eu tenho namorado, mas em sonhos eu o amo muito e queria que ele fosse de verdade. Pois tudo é lindo, eu estou certa de que nos sonhos eu o encontro. Na vida real não sei quem ele é, nem o seu nome. Eu sei que ele existe, mas não há como ser correspondida. Diná se levanta em animação graciosa. Rodopia com a bailarina se aconchega a uma árvore a qual abraça e fala Te amo muito, queridinha. Diná evoluciona sucessivas árvores em beleza e ventura. Ela diz, não fiquem com ciúmes, eu também amo todas vocês, lindinhas. Diná acaricia umas folhas, beija a outras. Bailando em meio a flora, ela faz dos ramos flexíveis braços imaginários de parceiros em uma coreografia cuja música só ela ouve. Giuseppe fica deslumbrado com os êxtases de sua irmã, ele não se atreve a interrompê-la até que encontra o momento oportuno para chamá-la ao chão da terra. Ele não se julga a pessoa ideal para cumprir tal advertência, uma vez que a sua própria vida, a vida de Giuseppe, nada mais foi que o voejar incontido do Espírito. Giuseppe muito se desculpa por fazer esta convocação de Diná compreende e também pede escusas pela brincadeira. Tendo a atenção da irmã, Giuseppe roga a sua compreensão para assunto no qual ele não consegue se desembaraçar, quer seja a mãe doente, o pai e o irmão que se foram, de sua incompetência para administrar os negócios da família, das dívidas que se acumulam, da necessidade de encontrarem soluções para estes problemas. Giuseppe sabe, acima de tudo, que tudo é transitório, neste chão da terra. Mas, se temos desafios a nos ocupar, de boa mente devemos os enfrentar. Enfim, colocar a casa em dia, abraçados e sorrindo, eles retornam ao reduto doméstico. Página 64. Os conflitos sociais ainda exigem soluções, a partir de negociação que não termine em novos enfrentamentos, derramamentos de sangue. Ainda há, de um lado, o luxo e privilégios de alguns, e de outro, aqueles que não têm, se não, seus braços, quando saudáveis, para garantir a própria sobrevivência, quer seja, a maioria dos envolvidos. Em meio a uma sociedade que considera seus servidores como animalejo, sem alma, esses lacaios lembram a si próprios, que não o são, e se empenham em construir e fortalecer os laços familiares, que, por extensão, têm desdobramentos místicos, espirituais, comunitários, sociais, solidários. Sublimando o próprio interesse ao interesse coletivo, a família faz lembrar a si mesmos, que são e continuaram sendo humanos. Para a elite, os escravos são animais domesticados, a cuja função é servir e dar lucro. Neste afão, os escravos têm direito de se alimentar, de ter um abrigo e nada mais. Embora alguns faustos ainda se dignassem a dar algum dinheiro no intuito de tornar os seus trabalhos mais produtivos, dentre eles estava a dona Felina Mansol, seguindo a orientação de seu filho Giuseppe Restarte. Os demais vinham com reproche tais melhorias nesta relação entre senhor e os escravos de sua propriedade. Na propriedade da irmã de Felina Mansol, ocorre diálogo entre Norma e a sua filha, Aninha, a respeito da morte de Sarvin e da fortuna que agora está nas mãos de Giuseppe Restarte. Norma alerta a filha para o fato de que, durante todo o tempo em que lá estiveram, o idiota do Giuseppe só tinha olhos para ela, para a jovem Aninha. Aninha, sabendo de seu valor para livrá-los da ruína, consequência das jogatinas de ser Júlio e da própria genitora, ela, Aninha, se faz de difícil e lembra a genitora das tantas vezes em que sugeriu ter o Giuseppe como um consorte, no que foi severamente objurcada. Norma demoeste a Aninha quanto a desmerecer a sua compulsão pela mesa de jogos, afirmando ainda ter esperanças de ganhar muito dinheiro. E ela, Norma, faz lembrar a filha de que quase ficaram ricos na última vez em que jogaram. Aninha avisa a genitora que o senhor que está com a hipoteca da propriedade deles só não executou porque ele ainda tem esperança de que ela, Aninha, lhe conceda favores sexuais. Norma não socorre a filha no devaneio ou na possibilidade deste evento, limitando-se a dizer que ela, Norma, não quer viver como essa gentinha, não quer viver na mendicância, ou seja, assim esta conversa fútil se alonga até que Ser Júlio, pai de Aninha, adentra a residência. E, como sempre, trazendo notícias de dívidas, cobranças e esperança de reaver tudo em nova mesa de jogos. Ser Júlio nunca traz boas notícias, entretanto ele se apega à possibilidade de virar jogo. ele informa que está chegando à cidade um pato muito rico, um bobão nos jogos. Ele diz que tal jogador não entende nada de jogos e que vai trazer para a mesa de jogos, joias e muito dinheiro. Norma debocha nas esperanças do marido. Ela diz que Ser Júlio é um cafifento, um azarado. E nada mais. A conversa entre os três permanece no patamar do próprio interesse e no ganho fácil de muito dinheiro. Finalmente, retornam ao assunto da herança de Giuseppe. Restarte ao que fica sugerido que Aninha dê em cima do primo. Embora não tenha certeza de que ele tem interesse por mulheres e todos reem desse último apontamento. Página 65. Deste colóquio familiar fica definido que Aninha é a salvação da família e que a sua missão é a de casar com o primo lunático. Embora a jovem Aninha não tenha a alma escura, ela acompanha as orientações dos genitores. Por fim, Aninha diz se sou eu quem vai resolver este problema, amanhã eu retorno à casa do primo Giuseppe e deixem o resto comigo. assim falando, Aninha adentra aos próprios aposentos e vai arrumar os longos cabelos. E por aqui nós deixamos o suspense para o próximo etapa. Nós rogamos a Deus e a Jesus que permita que estes apontamentos da Shirley façam que nós nos identifiquemos com que nós nos encontremos se estamos mergulhados nessa vida interesseira e imediatista na ilusão de que tem alguma coisa e ao mesmo tempo jogando tudo fora ou se nós estamos prontos para perder tudo e na verdade é um momento em que a tudo ganhamos. De um lado Giuseppe que demorou todo período ele já com 18 anos por vários anos sendo reprochado por Norma pela sua mãe pelo seu pai pelo seu irmão mais velho finalmente eles entenderam pelos apontamentos que ele ia fazendo pelas consequências de suas palavras que ele é que estava e nós devemos nos solidarizar nos importar com o próximo há um momento anterior aqui nas páginas anteriores onde Giuseppe dá uma aula de direito de história para a mãe dele para mostrar que aquilo que ela chamava de fortuna que eles têm porque adquiriram legalmente que legalidade que legalidade é essa o que não foi cometido para que todo aquele patrimônio estivesse na mão deles naqueles escravos naquela época eram considerados coisas inclusive legalmente legalmente eram hipotecais os escravos serviam de garantias em mesas de jogos negociações era um comércio muito lucrativo e o Brasil infelizmente foi o último país para vocês terem uma ideia durante as reuniões das autoridades políticas se negociava em que termos que esse ou aquele grupo de escravos seriam libertos alforreados se o Estado iria indenizar aquela lei lá do ventre livre que as pessoas acham que o escravo nasceu nasceu livre mas tinha obrigação de trabalhar para quem em tese era proprietário da família de onde ele nasceu ele tinha que trabalhar um período pagar uma multa para que realmente ele fosse livre fosse alforiado existia aquilo que estava na legislação existia aquilo que estava na prática naquela história da lei que não pegou as punições políticas de um modo geral as punições de relacionamento entre pessoas eram diferentes entre o povão e a elite e com exceção dos escravos que não tinham direito nenhum e hoje em 2020 dezembro de 2020 a gente já vê uma nova realidade aí sofrimento ainda de um grande número de pessoas mas que de uma maneira ou de outra nós estamos vivendo uma outra situação em relação àquela época e uma outra situação em relação a nós mesmos porque se até então a nossa solidariedade visava o mundo externo agora a nossa solidariedade visa o mundo interno aquilo que o José que falava o personagem aqui o indivíduo melhorado isso é básico porque a partir do momento em que você acende a própria luz e você se desliga desse momento convencionado você consegue ver a coisa assim como a gente vê as coisas né 1880 2020 200 anos aproximadamente a gente consegue ver a coisa daqui a 200 anos como seria e a gente já se antecipa na nossa posição perante a vida então o grande desafio hoje está aí em acender a nossa luz interna acender essa nossa capacidade de estar além do momento em que nós vivemos e se nós conseguimos fazer isso conosco mesmo já será uma luz a acolher um fósforo que acende a acolher um grupo de pessoas que está ao nosso redor e se outras pessoas a semelhança do que esse espírito aqui falou através da boca de Giuseppe para a família o Sarvin era um perseguidor dos escravos e ele passou sob a orientação de Giuseppe a mudar tudo isso a tratar os escravos com mais humanidade e esse comportamento inspirou uma mudança social no ambiente em que eles viviam e posteriormente até nós nos acordos que iam sendo feitos até o momento em que ocorreu a libertação legal mesmo dos escravos então o convite dessa história ela está em a gente estar além de nosso tempo e essa busca é o nosso grande desafio ao invés de nos atentar para o nosso mundo externo vamos socorrer isso socorrer aquilo que é inevitável a gente acaba socorrendo mas vamos socorrer a nós mesmos dessa nossa ilusão e dessa nossa limitação de ver a vida conforme o mundo ao redor nos apresenta ah é bonito fazer isso ah é normal fazer isso é normal esse tipo de pensamento tá vamos lá vamos mergulhar no nosso mundo íntimo e ver como será daqui a 200 anos 300 anos mil anos Jesus investiu na gente há 2 mil anos desceu a terra numa condição humana nunca tendo sido uma pessoa normal sempre foi o mestre sempre foi aquele protótipo do modelo de todas as épocas e investiu em nós e até hoje 2 mil anos passados nós estamos tentando entender como é que ele que ele conseguiu que ele conseguiu como é que ele tinha as potências espirituais que ele tinha a autoridade que ele tinha a força moral que ele se fez portador como é que ele conseguiu isso tudo então se a gente mergulhar em nós mesmos nós teremos também essa possibilidade Pai nosso que estás nos céus santificado santificado seja o nosso nome venha a nós o nosso reino seja feito a nossa maldade que gratidão seja a nossa resposta uma vez que a presença destas pessoas em nossas vidas sempre é para nos alertar em relação a nossa maneira de ser onde nós buscamos refletir se estamos fazendo a coisa certa ou seja não é o momento de alguma alteração que esta vibração mais que qualquer palavra que possamos ter nós alcança a todos principalmente a nós mesmos quando fomos reúfim esses pecaminas obrigado Jesus Tchau.